olha só que lindinhos os vestidinhos aqui no family 40 reais viscolinho, tem de duna também, 40 reais no atacado é tamanho único moço? tamanho único? tamanho único? 40 reais os curtos, vai ter também os longos que está na faixa de 55 reais a maioria 55 reais, mas esses mais curtos são 40 reais olha, esse aqui por exemplo é de 55, ele é longo amarra na cintura, decote quadrado em duna olha só, esses longos aqui 55, 60, tá? esses 40, olha só quantas estampas que tem de todos eles esse aqui é no duna, que é um macaquinho olha esse que lindo, super clássico no duna muito elegante, né? os vestidos eles não são assim muito modinha essa loja não trabalha muito com modinha faz um modelo mais clássico olha, super clássico esse daqui pode ver que o estilo não é assim cheio de detalhes é pra quem quer algo mais clássico gostar o cartão querida seguidora de ponta cabeça assistam um pouquinho aí dos anúncios, por favor agradeço muito quem está assistindo está me ajudando demais, viu gente? muito obrigada comente, quem comenta também está me ajudando muito está dando engajamento para o canal faz o canal crescer se inscreva, dê like beijos, até o próximo